Corta-te a cabeça Corta-te a cabeça Ela está a chegar Não dá pra descansar Não te vais atrasar Se queres respirar Vais ter que perceber Como terás que ser Para sobreviver São horas de correr Oh meu Deus, é tão tarde! E se tu assim andar Por aí uma arranha Virar uma guirotina Proveu-sa Um horário de congelar Vozes brancas por pintar Não dá pra descansar Já mesmo a chegar Lembra-te que isto é um sonho Vem aí meu velho sonho Não dá pra pensar Só pra sentir Cuidado que ela está a vir Ela está a chegar Não dá pra descansar Não te vais atrasar Se queres respirar Vais ter que perceber Como terás que ser Para sobreviver São horas de correr Temos mesmo que ir Magia, loucura Magia, loucura Estão em qualquer lugar Maravilha Depender A mar Áres, mar Direção Lega-te a voltar E ver a morte A deixar Poder Volta a paz Se eu me perder Estendo-a Não me der Na espera A deixar A deixar A deixar A deixar Bair A volunteer ar A情 O que é que eu posso ser? Vocês são um encanto. A evolução em relação à primeira audição é notável. Há uma alegria. E depois em crianças da vossa idade, o vosso rigor em cima do palco. É uma coisa impressionante. Olha, muito esperado. Obrigada. Eu acabei de chorar, Minas. E agora? Chamem lá a Beatriz Martins, aqui ao palco, por favor. Pia! 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 Então, eu vou ser muito breve. Eu adorei. Vocês são comoventes. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Vamos ver. A Beatriz. Então, vamos lá cá saber isto. Eu tinha-vos dito, vocês da outra vez estavam muito emocionados, mas correram um bocadinho à frente da música. Mas desta vez tenho a sensação que tiveram ali um trabalho de... ir com a música. É verdade ou não? Sim. Obrigada. E ensaiaram muito isso ou não? Sim. Ah, pois. E se ouviu-se e percebeu-se. E, portanto, hoje parecia-me que estávamos na Broadway. E vou-vos dizer... Obrigada. Não estava à espera que isso acontecesse. Estava à espera que vocês tivessem atingido o vosso limite. E hoje, surpreendentemente, ultrapassaram-no. Espera aí, já sei, vamos fazer assim. Espera aí, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Como é que se chama esta pequenina? Mariana, anda aqui. Anda aqui. Inês. 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 Oh, my God. Inês. Oh, my God. Com este botão dourado, os Broadway Kids já estão nas galas. Restam agora apenas 5 lugares por apurar esta noite. Acho que foi a primeira vez que tivemos uma invasão de palco. E metade da plateia está no palco do Got Talent. Parabéns aos Broadway Kids e a todos, a toda a claca.